Olá, a paz do Senhor! Eu sou a tia Vanessa, somos da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém, aqui na cidade de Osasco, São Paulo. Estamos no momento da Escola Bíblica Dominical e nesse trimestre estamos aprendendo a revista dos primários, crianças de 7 a 8 anos. E o tema dessa revista é conhecendo a viagem do povo de Deus pelo deserto, isso. E a lição de hoje é a lição de número 9, que tem como título, refeições garantidas. Sabe, crianças, Deus, Ele cuida do nosso amanhã, é, e portanto, não, não devemos nos preocupar, isso mesmo. E vamos aprender o versículo de hoje que está escrito aqui, dentro da Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 6, e o versículo 34, que diz assim, Não fiquem preocupados com o dia do amanhã. Mateus, capítulo 6, versículo 34. Vamos repetir novamente esse versículo? Vamos lá? Não fiquem preocupados com o dia do amanhã. Mateus, capítulo 6, versículo 34. Amém? Sabe, crianças, Deus, Ele cuida, cuida sim de nós, em tudo o que precisamos, isso mesmo. E não precisamos ficar preocupados, como muitos ficam aí desesperados. O nosso Deus, Ele cuida até dos animais, com certeza, Ele cuida da gente também. É, temos que confiar nele. Mas, então, vamos conhecer a história de hoje, que está lá no livro do Êxodo, capítulo 16. Vamos conhecer? O povo de Deus, eles continuavam a viagem rumo à terra que Deus havia prometido para eles. Saíram de Elim e, olha só, foram para o deserto de Sim. E isso, sabe onde fica? Fica entre Elim e o monte Sinai. Isso mesmo. Mas, acredita? O povo, mais uma vez, continuaram a reclamar com Moisés e Arão. E sabe o que eles diziam? Eles diziam, é, era melhor que Deus tivesse nos matado lá no Egito. Lá, pelo menos, a gente tinha o que comer, poderíamos ficar sentados, comer muita carne, muitas outras comidas à vontade. Mas, você, Moisés, você e Arão, vocês nos trouxeram aqui no deserto para morrermos, ó, de fome. E vocês, crianças, vocês gostam de comer carne porque era o que eles estavam querendo? Mas eu, eu gosto de comer carne, eu gosto de participar de churrasco, comer espetinho de carne, carne de panela com batata, hum, uma carne assada. Não é gostoso quando a mamãe prepara? Isso. Mas vocês sabiam que a carne é importante para o seu crescimento? Isso mesmo. Se você se alimentar também com carne, você crescerá forte e bem saudável. Então, os israelitas, eles também, eles estavam com fome e vontade de comer carne. Isso mesmo. Mas olha, só que, e junto, nem parecia que eles haviam aprendido nada. Porque Deus já tinha feito tantas coisas para eles, eles esqueceram até o que eles tinham feito em mar, que foi da água passada, transformando a água, a marga em, ó, a água que eles pudessem comer e matar a sede deles. Eles já tinham esquecido disso. Mas nós precisamos, ó, aprender a confiar no nosso Deus. Eles deveriam saber que Deus, ele cuida, ó, do sustento dos teus filhos. E o nosso Deus, ele, ó, não deixa que os seus filhos passem por necessidade. Mas o nosso Deus é tão bom, tão misericordioso, que mesmo o povo reclamando, murmurando, o nosso Deus disse a Moisés, sabe o quê? Moisés, eu tenho ouvido, ó, as reclamações, ó, do povo, do povo israelita. Diga pra eles que hoje, hoje à tarde, antes de escurecer, eles irão comer, sabe o quê? Carne. E amanhã, de manhãzinha, comerão pão à vontade. Então, eles saberão que eu sou o Senhor, teu Deus. Esse é o recado que Deus mandou, pra que Moisés falasse com o povo. E quando foi a tardezinha, apareceu um bando de codona. Eram muitas, bem baixinho, que cobria todo o acampamento. Mas no dia seguinte, pela manhã, sabe o orvalho? Depois, quer dizer, do orvalho, sabe o que aconteceu? Secou por cima daquela terra do deserto e ficou parecendo escamas. Como se fosse uma geada no chão. É. E sabe o que era isso daqui? Era o alimento, o pão que Deus havia preparado para eles. E olha, vocês não sabem, mas sabe o sabor que tinha? Bolo, bolo de sabor de mel. Que delícia! E sabe, eles chamaram, sabe o quê? De maná. Mas o nosso Deus queria testar o seu povo. Se eles seriam obedientes ao nosso Deus. E você? Hein? Você é obediente ao papai e à mamãe? Hummm. Vamos então saber se o povo foi obediente a Deus? Então, Deus disse, para que cada um ajuntasse somente o necessário. A quantidade de pessoas que tinha ali dentro daquela casa, da família. Eles, ó, não deveriam guardar. Não deveriam guardar por um outro dia. Porque Deus, ele iria providenciar a comida todos os dias. Deus, Deus, somente queria que o seu povo confiasse na providência, ó, dele. Vocês acham que eles foram obedientes a Deus? Que triste, porque algumas pessoas foram desobedientes, ó. Não, não obedeceram a ordem de Deus. Elas ficaram preocupadas, achando que não ia ter mais comida para o outro dia. Sabe o que aconteceu, crianças? Ah, a comida. Hummm, que cheiro ruim. A comida estragou todinha. Ficou um cheiro horrível. Eles ainda tinham muito, ó, muito o que aprender com o nosso Deus. Eles precisavam confiar em Deus. Durante todo o tempo que o povo estiver no deserto, Deus mandou a comida do céu para eles todos os dias. O nosso Deus, ele cuida dos seus filhos. Deus, ele cuida também, sabe de quem? De você. Precisa somente confiar em Deus. É, e não fique preocupado com o que vai acontecer amanhã. Por quê? Porque se você confiar no nosso Deus e for obediente, o nosso Deus fará o melhor para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Amém?